X-Test 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo. O que que é isso aqui? Match? Ficha, 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 ficha. Start. Start. Give me a card, mano, espera, espera. O que que eu quero saber? Ah. Vai começar o jogo, não? Tá, mas peraí. Tá, acho que é só isso, tá? Tudo isso pra poder brincar nesse tipo de jogo de corrida? Tá de zoeira, né? Eu achei que isso é um... Não, vai ser um... Oh, meu pai. Ó o dinheiro. Não, e o Más que passa um extrator, né? Tá com o Más caro de Destruct Derb. Opa. Cinco do... Cinco dolares. Dólares. Cinco dólares. Ó, pelo menos já... Tô batendo aqui. Tô batendo aqui. Eu passei. Ganhei. Nossa, velho. Motor. Parará. Não precisa disso tudo, não. Um arcade? Aí, ó. Mental Engine. É... É o motor, né? Gastar tudo no motor. Pronto. 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 Ah, tá. Entendi. É? Gente, mas que Gastar Bora, 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 bora Muito chato Ah, a pista pelo menos mudou, né Quem que eu sou? Eu sou vermelho Eu era amarelo, agora eu sou vermelho Eu tô andando igual um turno, mas eu não tô conseguindo me controlar Nossa, a mecânica dele é horrível Nossa, horrível Não tem estabilidade nenhuma Nossa, que ridículo Quer dar um tirinho? Nossa, que horrível Credo Eu ia dar até meia ficha, ainda não Vai pro próximo Eu ia dar até meia ficha, ainda não Eu ia dar até meia ficha